Caia a tarde feito Um viaduto E um bêbado Trajando luto E lembrou Caralhos A lua Calcou A dona de um bordel Perdi a cada estrela Fria Num brilho de aluguel E nuvens Lá no rato Aborando o céu Chocavam manchas Torturadas Isso O bêbado com chapéu coco Fazia irreverência Desse mil Pra noite do Brasil Meu Brasil Que sonha Com a volta do irmão Do Enfio Com tanta gente Que partiu Num rabo de foguete Chora A nossa Pátria Mãe gentil Choram Marias e Clarices Do solo Do Brasil Mas sei Eu sei Que uma dor Assim Pugente Não há de ser Inutilmente A esperança Dança Dança Na calabana De sombrinha E em cada passo Dessa linha Pode se machucar A asa A esperança Equilibrista Sabe Que o show De todo artista Tem que continuar Lá lá iá Lá lá iá Lá lá iá Lá lá iá Lá láiá Lá lá iá Lá lá iá Lá Lá O teu choro já não toca Meu bandolim diz que minha voz sufoca Teu violão afrouxaram-se as cordas E assim desafina E pobre das rimas da nossa canção Hoje somos folha morta, metais Em surdina, fechada a cortina O vazio salão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam a emoção Se acabou o comércio Pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota Em uma só nota Já nos esbota O choro perde a razão Mas iremos achar o tom Num acorde com lindo som E fazer com que fique bom Outra vez o nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no Olimpia O show tem que continuar Olha o povo pedindo bis Os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz Que acabou vai se admirar Nosso amor vai continuar Nosso amor vai continuar O show tem que continuar O show tem que continuar O show tem que continuar Lula, 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 ô meu Deus, meu Deus, lula, lula, ô meu Deus, meu Deus, lula, lula, ô meu Deus, meu Deus, lula, essa é a esperança equilibrista, né?